A Noite Ele já não sabe se hoje fica ou se vai embora São tantas marcas que ficam dessa história De tudo que já foram e do pouco que restou agora São tantas mágoas perdidas na memória E duram para sempre em mim Se alguém te diz pra não chorar Que tudo vai passar E esse alguém não vem Alguém insiste pra ficar Promete te amar Ah, e esse alguém sou eu Os anos se passaram e aquela foto Foi perdendo a cor Todos os erros acabaram com a chance De viver um grande amor São tantas farsas que fizeram a história De tudo que já foram e do pouco que restou agora São todas falsas perdidas na memória E duram para sempre em mim Se alguém te diz pra não chorar Que tudo vai passar E esse alguém não vem Alguém Alguém insiste pra ficar Promete te amar E esse alguém sou eu O que é 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 Abertura